Gente, agora é a resposta que todo mundo quer saber. Vamos voltar aqui, a gente faz a festa, faz a bagunça, mas o assunto é sério demais. Volta comigo aqui. A Thaís Travensolli já tá lá no ponto, Pitoca, posso chamar ela? Pode. Thaís Travensolli, a revolta da família é grande, os curitibanos que estão vendo o nosso programa nesse momento estão atônitos. Com a mesma pergunta, como esse homem pode dar a UPA do Fazendinha duas vezes e é encontrado morto depois? O que a Secretaria de Saúde tem a dizer? Com certeza, né, Riva? Todo mundo quer saber. Por isso que a gente vai conversar ao vivo agora com o diretor de urgência, que é o Pedro Henrique Almeida. A pergunta é, que todo mundo quer saber, né, a família que esteve agora ao vivo com a gente no Balanço Geral, e todo mundo que tá assistindo, como que um paciente foge de uma UPA duas vezes e é encontrado morto assim no dia seguinte? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, olá Thaís. A Secretaria Municipal de Saúde também expressa a sua constenação com esse acontecido, a gente sente muito. E é justamente por querer saber o que aconteceu, responder essas perguntas, tanto da família quanto da sociedade, mas que nós também queremos saber que está sendo instalada uma sindicância interna para justamente avaliar os motivos que levaram a essa evasão. O que nós sabemos até agora é o que a família também sabe, que houve uma evasão do paciente na nossa UPA por duas situações, mas nós queremos saber em quais circunstâncias, porque a UPA tem segurança 24 horas, tem profissionais médicos 24 horas, profissionais de enfermagem atuando nas ruas 24 horas, e a UPA, ela é porta aberta para atender toda a situação de urgência e emergência que a ela procurar. Esse paciente procurou a UPA, foi atendido, foi estabilizado, mas por algum motivo ele saiu da UPA, e o nome disso é evasão, por duas situações, pelo que a gente tem de informação até o momento. Mas como eu disse, para poder responder a essas perguntas, nós possamos de um processo administrativo chamado sindicância, que vai colher essas informações. Bom, no caso para garantir, quando o paciente está numa UPA, é de responsabilidade ali do pessoal que está trabalhando, atendê-lo, mas para ele ter saído da UPA, quem que poderia ter segurado? Qualquer pessoa, na verdade, tem a responsabilidade, de repente quem está na recepção, até um guarda municipal, qualquer pessoa poderia ter feito alguma coisa? As UPAs, elas têm dois grandes setores que a gente pode dividir, um setor que é de consultores, consultas e um setor de observação. O setor de observação, ele é um setor mais interno, fechado, ele tem que ter profissionais nos setores, e qualquer profissional, seja ele de nível médico, enfermagem, ou mesmo uma equipe de segurança da UPA, que ver um paciente saindo, pode fazer abordagem. A questão é, como identificar, como o fluxo de pacientes é muito grande, às vezes isso é um pouco mais difícil. Como eu disse, nesse caso específico desse paciente, nós precisamos avaliar o que aconteceu para poder identificar, quem sabe até responsabilidades individuais, mas também melhorias de processo, se for o caso. Agora, a família também questiona o seguinte, que eles não foram comunicados quando ele fugiu. O que a secretaria diz a respeito disso? De novo, eu preciso realmente ver o caso, a situação, se houve essa comunicação ou não. Eu sei que no primeiro, eu li uma parte do pontuário, eu sei que na primeira evasão, a família parece que estava junto. Eu não sei como é que foi exatamente o segundo episódio. Então, de novo, quem vai responder todas essas questões, que nós também queremos saber, é a sindicância. Tá certo. Riva, ele continuou com a gente aqui, o diretor de urgência e emergência. Se tiver alguma pergunta no estúdio, a gente já repassa para ele aqui. Olha, o Thaís Travençola, eu não sei se o teu ponto, ele pode ser passado aí para o Pedro, mas as palavras são todas muito bonitas. Palavras bonitas, de condolências à família. Agora é o seguinte, a minha pergunta é simples e direta. Houve um erro ou não houve um erro? E se não houve, qual é o procedimento? Para a gente, nunca mais é uma situação dessa. Claro, vou passar para ele aqui. A pergunta do Riva é a seguinte, houve um erro ou não houve? E se não houve, qual foi o procedimento? Nós não podemos afirmar isso nesse momento. Nós podemos afirmar que houve um paciente que evadiu, se deu uma UPA, e nós não sabemos em quais circunstâncias. Para responder isso, nós temos que ter a responsabilidade de apurar os fatos através de uma sindicância. Inclusive, ela é externa, a secretaria, ela não é nem dentro da própria UPA ou da secretaria, justamente para garantir a sua isonomia na investigação e apurar os fatos. Aí a gente vai poder responder, se houve responsabilidade individual, algum processo que possa ser melhorado, ou talvez até mesmo de estrutura. Nós precisamos ter a sindicância para responder essas questões. Mas neste momento, diante dos fatos, a gente tem hoje uma família que está velando alguém que morreu depois de sair de uma UPA, de um sistema de saúde. Neste momento, a secretaria não pode afirmar que realmente existiu uma falha, neste momento, diante desses fatos que estão sendo apresentados? Nós não sabemos em quais circunstâncias que foram. Eu preciso realmente ver. Eu tenho um fato, que é um paciente evadiu-se de uma unidade de pronto atendimento de Curitiba, que resultou, eu não sei exatamente quais situações que foram o óbito dele, mas foi encontrado em óbito. Isso é um fato. Incutir qualquer situação de responsabilidade nesse momento, seria, no mínimo, antecipar um julgamento. Para a gente entender, então, os passos. Existe uma sindicância? O que deve acontecer? Pessoas podem ser responsabilizadas? De quem a gente está falando? De enfermeiros, de médicos, até guardas municipais? O que pode acontecer? O processo de sindicância, justamente, tem esse papel. Identificar se há processos que possam ser melhorados, estruturas que possam ser aprimoradas, ou responsabilidades individuais. Individuais, pode ser de todo mundo que prestou assistência, desde equipe médica, de enfermagem, de equipe de segurança. Nós precisamos avaliar isso para ter responsabilidade nessa afirmação. Isso deve demorar quanto tempo? Isso acaba com a comissão de sindicância. Ela não fica dentro do meu departamento, mas é um processo que vai ouvir todos. Nós temos filmagens, ouvir fazer inquérito, ouvir as testemunhas. Então, é um processo que demora um pouco dentro do rito público. Tá certo, Pedro. Muito obrigada, viu, pelas informações. Riva, é isso. Essa é a resposta da Secretaria de Saúde aqui de Curitiba. Vão analisar as imagens, também pegar os depoimentos. Claro que a gente segue acompanhando este caso. A família quer entender, de fato, o que é que aconteceu, né, Riva? Olha, peraí que eu tenho pergunta ainda, Thaís. Se não dá para a gente dizer ainda onde houve erro, eu quero saber qual é o procedimento, então, de uma pessoa que está em surto psicótico. Ela tem que ser acompanhada, fica alguém ao lado da cama, fica um familiar, ou ela pode entrar e sair, mesmo em desequilíbrio, do jeito que ela quiser da UPA? Vou repassar aqui para ele. A pergunta do Riva é a seguinte. Qual é o procedimento para uma pessoa que está em surto? Ela entra na UPA, tem que ficar alguém do lado dela, algum profissional fica acompanhando, ou até um familiar perto. O que se faz? Ela pode, esse paciente que está em surto, pode entrar e sair da UPA, ele mesmo, sim, sozinho? O surto, eu entendo que a gente está falando de um surto psiquiátrico, uma condição na qual a pessoa perde um pouco a capacidade de juízo. O ideal é que essa pessoa fique em observação contínua. Então, pode ser familiar, mas pode ser também da equipe. Então, o ideal é que ele tenha uma observação contínua. Nos casos que ele represente risco para si ou para outrem, o ideal é que ele tenha algum tipo de contenção. Essa contenção, dependendo do caso, pode ser química. Então, existem remédios que contêm o paciente. Ou pode ser necessário, num nível mais alto, uma contenção física. De novo, para responder essas questões, para este caso, a gente precisa investigar, avaliar essa situação. Mas, de uma maneira geral, paciente em surto psiquiátrico, excepção de observação e algum tipo de contenção, quer seja química ou física ou ambas. Nesse caso, o que a gente sabe até então é que ele fugiu uma vez, voltou, foi encontrado, aí voltou. E para ter fugido de novo, então, provavelmente, não estava amarrado, alguma coisa assim, contido, né? Nós já tivemos situações em que o paciente estava contido fisicamente e ele conseguiu, pelo movimento, se soltar. Então, de novo, eu preciso realmente avaliar essa situação. Eu não sei em qual situação que foi. Se ele conseguiu soltar, se ele perdeu a contenção, se arrebentou. Eu não sei responder isso para você nesse momento. Tá certo, Pedro. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Volto com você aí no estúdio, Riva. Olha, para a gente finalizar, Thaís Travensolli, nós estamos falando de um cidadão curitibano morto numa falha evidente. Eu quero saber do diretor, que é responsável pelas UPAs aí, o compromisso dele de trazer a verdade. Eu quero que ele faça esse compromisso com essa família do Santa Felicidade. Claro, vou repassar para ele aqui. O Riva faz uma pergunta, que é o seguinte, a gente está ao vivo no Balanço Geral Curitiba, tem todo um público acompanhando, a família também, nesse momento do velório, tem pessoas ali com o celular, acompanhando também essa transmissão ao vivo. Qual é o compromisso da Secretaria, o compromisso de vocês com essa família e também com as pessoas que estão assistindo diante desse fato que aconteceu aqui em Curitiba? O compromisso da Secretaria é de investigar toda e qualquer situação, independente desse fato, que é um fato que a gente sente muito que tem acontecido, mas o compromisso, enquanto administração pública, já é fazer a investigação, porque nós temos um compromisso com a qualidade e melhorar o processo e encontrar situações que precisam ser corrigidas, inclusive de pessoas, se for atos de pessoas, isso é um compromisso da própria administração pública. Então, esse é o compromisso que a gente pode passar para essa família, que é o compromisso da própria administração pública, de investigar toda a situação. Tá certo. Lembrando também que, além dessa sindicância aqui, né, por parte da Secretaria de Saúde e Riva, também existe uma investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas, porque a gente ainda não sabe, né, se foi um homicídio ou até um atropelamento no caso do Rodrigo. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer também mais detalhes a respeito dessa investigação. Riva. Olha, por enquanto, a Secretaria de Saúde, até vir essa resposta, fica com o cartão vermelho comigo, pode apitar. Por enquanto, a cor do cartão é vermelho. Uma pessoa morreu por uma falha. Acabou. A gente tem que entender onde foi essa falha para ela que não exista de novo, para que outras famílias venham a sofrer com isso. Cartão vermelho, por enquanto, a Secretaria de Saúde. Faz um belo trabalho? Faz. Mas quando falha, também precisa ser mostrado. Porque quando faz bem feito, é elogiado também aqui no nosso programa.